Sou rebelde porque quero ver mudança Sou rebelde porque sinto esperança Um rebelde nunca cede, nunca perde Enche o peito de coragem e sempre avança Sou rebelde contra a fome e a injustiça Sou rebelde pra acabar com tanta pobreza Sou rebelde e chega, chega de motretas Sou rebelde pra acabar com tanta tristeza Sou rebelde todo lado dos que sofrem Do operário da mulher e da criança Dos que vivem endividados, apertados no salário Dos que olham sem poder entrar na dança Sou ciro toda hora, todo dia Ele é a rebeldia da esperança Temos fé, muita coragem e alegria Somos todos rebeldes da esperança Tenho sofrido demais Tenho lutado feito louco Lá no passado eu morri Mas no presente eu não morro Tenho um amigo de fé Tenho tudo o que prefiro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do ciro Tenho sofrido demais Tenho lutado feito louco Lá no passado eu morri Mas no presente eu não morro Tenho um amigo de fé Tenho tudo o que prefiro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do ciro Transcrição e Legendas Pedro Negri